E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é pra conversar com vocês, beleza? Porque tem algumas coisas a dizer em relação a Slime Ranger, a outros jogos relacionados a Slime também, e é isso, cara, beleza? Vamos lá então pra eles, sem enrolação, né? Enfim, pra análise aqui que eu vou fazer. Deixa um like pra divulgar isso pras pessoas que assistem Slime Ranger, tá? E com certeza vai ajudar demais. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda, cara, e é isso. Vamos lá, galera. Tem algumas séries de Slimes que tem aí no canal, e há um tempo eu não trago. Temos o Slime Ranger, que é o clássico, vocês todos sabem, é a maior série aqui do canal, a série que tem mais vídeos, 269 vídeos atualmente. E além dessa série, nós temos o Jardim de Slimes, que foi uma série que até então tem 10 episódios, né? Até a postagem desse vídeo aqui. Temos também Super Slime Arena, que é um jogo muito bacana de Slimes fofinhos de luta, né? Eles lutam numa arena, como o próprio Júlio já tá falando. E temos o Slime Evolution, que foi uma série de apenas 4 vídeos. Em relação à série, galera, Slime Evolution, é o seguinte, eu postei 4 vídeos dela, porém eu formatei o computador, e o jogo, infelizmente, não fica salvo. Então, eu acabei perdendo as coisas, e eu não sei se eu continuo. Talvez eu faça mais um vídeo aí, apresentando um outro Slime Evolution, que tem dois jogos com esse nome, mas talvez fique só por aí mesmo. Em relação ao Super Slime Arena, é um jogo bem simples, né? Em que eu luto contra outra pessoa, eu escolho um Slime, ela escolhe outra, né? Tem vários modos de jogo, mas tem esse clássico. E você tem que derrotar a pessoa. Os Slimes, né? São melee, que atacam de perto. Outros são ranged, que atacam de longe. Mas cada um tem o seu poder especial pra derrotar o outro Slime. Infelizmente, é um jogo que não vendeu tanto na Steam, e por isso, cara, quando eu procuro batalhas online contra o mundo inteiro, não tem geralmente ninguém lá. Eu nunca consegui encontrar alguém lá. Então, todos os vídeos que eu fiz foi contra o meu primo, já que esse jogo não tem o modo história próprio dele. Então, eu joguei contra o meu primo e tudo mais. Como eu já joguei, cara, com todos os Slimes, já mostrei todas as variações pra vocês, eu não achei que tinha muita graça a mais, já que não tem modo história e não tem o modo online, que seria bacana, eu jogando contra outras pessoas do mundo pra ver se eu seria um bom jogador de Slime Arena, né? Super Slime Arena. Em relação a Jardim dos Slimes, uma série que, como eu falei, tem 10 episódios até então, eu pretendo trazer mais em breve, beleza? Tem uns vídeos aí bacanas pra trazer. Tem algumas coisas ainda pra fazer, mas eu espero que lance logo novas atualizações pra ter ainda mais coisas. Mas a gente tem mais Slimes pra evoluir, né? E tudo mais. Vamos ver qual é o nível máximo de evolução que ele fica. Cada level ele fica mais brilhante e tudo mais, mais colorido. Então a gente vai ver com certeza o nível máximo deles, mas não tem tanta coisa assim pra fazer. Dá pra gravar uns vídeos ainda, mas eu tô segurando aí pra quem sabe uma nova atualização e aí sim gravar muitos vídeos, beleza? E galera, por último, né? Porém, não menos importante, na verdade o mais importante, a maior série aqui do canal. É a série que provavelmente fez você estar inscrito nesse canal. Slime Rancher, né? Muita gente se inscreveu no meu canal por causa dessa série. E tem um tempo que eu não trago ela. E eu vi muita gente perguntando, Lefa, cadê a série Lefa? Umas pessoas, enfim, até com xingamentos aí, né? Mas não vem o caso. A questão é que, galera, vocês perguntam bastante, né, cadê? E é um fato, eu trouxe tantos vídeos, né, que às vezes as pessoas se acostumam como se aquilo fosse dourar pra sempre, galera. E a verdade é o seguinte, não é que eu vou parar de fazer vídeos de Slime Rancher, eu vou continuar fazendo ainda. Porém, galera, tem um problema, não tem mais nada pra eu fazer dentro do jogo, certo? Não tem mais nada, é simples assim. Eu já fiz tudo, todas as evoluções, todas as, perdão, todas as fusões, todas as áreas liberadas, todos os Slimes em miniatura, já mostrei tudo, galera, todas as esferas, já fiz tudo, já fui em todos os lugares, apresentei pra vocês tudo que é possível fazer no jogo, updates dentro da fazenda, enfim, tudo, galera, já fiz. Então, eu não vou ficar gravando vídeo fazendo coisas repetitivas, por exemplo. Então, o que eu estou fazendo é aguardando a próxima atualização, galera, de Slime Rancher. Eu não sei quando vai sair, mas eu espero que seja no Natal ou no Ano Novo, de preferência no Natal, né? Talvez no Ano Novo seria interessante se eles fizessem um evento novo. Mas é isso, cara. Eu tô aguardando a atualização deles. Assim que eles fizerem a atualização, com certeza, gente, eu vou trazer vídeo pra vocês de Slime Rancher, beleza? Mas é isso, cara. Eu espero que vocês gostem. Você que tá até aqui, cara, obrigado por estar até aqui. E seguinte, tenta dar uma chance aí, cara, a outras séries do canal, beleza? Eu vou trazer muitos jogos diferentes, beleza, de agora pra frente, daqui, desse dia que eu tô gravando esse vídeo. Desse dia que você está assistindo esse vídeo. Até o final de 2019, ou seja, até 31 de dezembro, eu vou trazer umas séries bacanas. Eu vou finalizar primeiro as séries que já estão no canal, que já estão no canal, né? Depois eu vou trazer algumas coisas novas. Enfim, eu espero que vocês curtam de verdade, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que tenha dado pra entender o motivo do Ano pra trazer Slime Rancher. É que é bem simples. Não tem o que fazer, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram. Conto com o apoio de vocês, tá cara? Slime Rancher em breve, com certeza. Valeu, falou. Fui.